Descubra sua essência, a Ayurveda na fonte da sua saúde. Muito bem, amasteia. Agora a gente vai falar da Constituição Pitavata. A Constituição Pitavata é muito próxima da Constituição Vata-Pita. Sendo que na Constituição Pitavata, ela tem mais desconforto em situações de calor, e principalmente um calor relativamente úmido, do que em situações onde era uma situação de frio e seco. Uma pessoa de Constituição Pitavata já se sente muito incomodada com o clima do Rio de Janeiro, que no geral é quente e úmido. Enquanto uma pessoa de Constituição Vata-Pita acha aquilo meio quente e tal, mas tudo bem, leva numa boa. Uma Constituição Pitavata, ela tem uma preponderância do atributo de calor, só que esse atributo de calor, como o fogo esquenta e seca, ele tem uma característica de ser muito mais seco do que uma pessoa de Constituição Pita. Ou seja, é uma pessoa que pode suar, suar bastante, mas não é aquela pessoa que andou no calor e já está encharcando a roupa. É uma pessoa que começa a suar e quando está fazendo atividade física soa bastante, mas tem uma tendência a esse suor não ser tão profuso, ainda que não soe bastante. E é uma pessoa que, em condições de frio, já não fica tão incomodado como uma pessoa de Constituição Vata-Pita. Ele tolera o frio de uma maneira mais consistente, e, principalmente, a única característica que ainda é relevante em termos de igualdade entre Vata-Pita e Pitavata é o atributo de leve. Essa pessoa continua gostando de subir, continua gostando de estar no alto, só que agora ela gosta de estar no alto por esforço. Se antes ela gostava, no Vata-Pita, de estar no alto pelo vento, de chegar lá com um balão, Agora, no Pitavata, ela quer escalar, ela quer ser o agente dessa subida. Então, ela é, basicamente, um escalador, porque tem o uso da força e ela gosta da intensidade, de se sentir poderoso, de testar seus limites, ainda que, de vez em quando, role um certo medo e tal, mas esse medo já é bem menos presente do que na Constituição Vata-Pita. Porque, antes, a principal característica era assim, eu vou conseguir chegar. Aí, no Pitavata é, eu tenho que conseguir chegar. Já fica uma coisa, isso no estado rajásico, né? Mas dá para já ter uma noção diferente entre a noção de ter uma meta e o universo te ajudar a levar para essa meta no Vata-Pita, ou ter uma meta onde você é o principal, cresce que você é o principal agente. Então, na Constituição Pitavata, a pessoa já tem uma musculatura mais definida, mas é uma pessoa seca. É aquele cara, assim, que malha, fica forte e absolutamente seco. Não tem nada de gordura ali, só tem músculo bem definido e seco. Não é aquele músculo robusto, mas é um tônus muscular firme. E essa pessoa, psicologicamente, está muito voltada para o atributo da conquista. Mas da conquista através da sagacidade. Ela quer ser uma pessoa, assim, um estrategista. Um estrategista é uma palavra ótima nisso. Ela quer usar alguma sacada que o outro não pegou, alguma genialidade para chegar antes, para vencer o desafio. Então, é uma pessoa, assim, muito versátil, em certo sentido, mas essa versatilidade está a serviço de uma característica de penetração, de chegar antes, de realizar, de fazer acontecer. Então, são pessoas que gostam de estar numa posição mais de comando do que simplesmente estarem numa posição de destaque. Elas gostam de serem reconhecidas, adoram, mas gostam de serem reconhecidas pela sua capacidade de comando. Então, são generais, são diretores, são governadores, são pessoas que gostam da possibilidade de falar para os outros o que fazer e também fazer com que isso esteja a serviço de uma noção de que depende daquela pessoa ali. Então, muitas vezes, são mestres, são professores, são comunicadores. Os comunicadores, no geral, são com características importantes de pita e vata, porque é uma questão da informação precisa e também da informação de uma maneira inteligente, inovadora e tal. Então, se antes os vatapitas eram os designers, agora os pitavatas estão muito mais na área de comunicação, que é uma área onde essa verbalização acontece com uma finalidade mais pragmática e menos criativa, vamos dizer assim. Bom, numa constituição pitavata, em termos de sátua, essa pessoa, ela é a capacidade de fazer uma revolução na forma como as pessoas se conectam. A palavra conexão, nesse sentido, é muito importante, porque são duas entidades que transmitem impulsos entre elas. E, nesse exemplo, por exemplo, a internet seria um ótimo case, um ótimo exemplo. E essas pessoas, elas têm a noção fundamental de que as pessoas precisam se integrar. Tem espaço e tem meio e precisa ter direcionamento, precisa ter objetividade, precisa ter algum grau de eficiência nesse processo. Ainda que não seja tão estritamente eficiente como uma pessoa pita, ela é uma pessoa que ajuda muito nas coordenações. São ótimos coordenadores no sentido de pensar o esquema como um todo e saber fazer ele operar. Não quer dizer que ele vai ser o operador do sistema de uma maneira consistente, mas ele vai ser a pessoa que vai coordenar várias áreas e conseguir fazer com que elas, de alguma maneira, atuem de uma forma consonante. São gerentes, nesse sentido, de informação. Tecnologia da informação é o setor pitavata, que está sempre inovando e, nesse sentido rajásico, desculpa, a gente está no sato, nesse sentido sático, ele está querendo que isso seja a serviço de um mundo melhor, de uma atuação mais igualitária. A palavra igualitária é uma palavra que aparece muito nesse discurso por conta das características de pita, de ser justo e de vata-se para todos, assim, ser o negócio mais abrangente. Então, é uma pessoa que, se antes ele era lá utópico, depois passou a ser o cientista super inovador no vata-pita, agora ele é uma pessoa que está fazendo uma projeção já mais efetiva de mudança. Ele já é um pouco mais revolucionário nesse sentido, porque ele sai só do mundo das ideias e o fator pragmático. Então, grandes mudanças de pensamento acontecem através do pitavata num estado sático, onde vêm novas ideias e elas podem ser implementadas. Então, são autores que escrevem princípios, tratados, onde todo o programa está estabelecido. Uma pessoa de constituição pitavata num estado sático é aquela pessoa que entende o panorama de fundo e consegue esclarecer para todo mundo de uma maneira clara, esclarecer de uma maneira clara ficou ótimo, como as coisas devem ser feitas e como elas devem ser entendidas. Só que ainda é de uma maneira abrangente, onde tem o nome do autor lá na capa, mas é que o nome do autor é menos importante do que a pessoa em si que está lendo, por exemplo. No estado rajásico, o ego ganha destaque e a pessoa quer ser reconhecida como fundador de uma escola. Aí, ele vira o tananaano. ao invés de ser as ideias dos princípios, eu estudei economia. Então, por exemplo, o Keynes, que é um nome reconhecido, o Keynes seria o formulador do equilíbrio geral, mas depois disso, no estado rajásico, seria o Keynes-ano. Isso vai servir para qualquer coisa, Freud-ano, Bismarck-ano, qualquer coisa que seja, onde o papel da pessoa se transformou mais importante do que o conteúdo em si. Então, as pessoas pitavatas no estado rajásico, elas buscam posições de comando, mas posições de comando dinâmica. Ela não quer ser exatamente o imperador. Ela acha aquilo talvez meio chato. Não é exatamente a ambição de um pitavata. Um pitavata quer ser o explorador. Ele quer ser uma pessoa que vai desbravar novas terras, fazer grandes conquistas, e depois que os pitas, os cafas, controlem aquilo lá, aquela parte chata, digerir. Mas o pitavata no estado rajásico, ele é basicamente um ser de explorar e conquistar e pronto. Ele quer ser reconhecido como o grande desbravador. Desbravador é uma palavra ótima para um pitavata no estado rajásico, porque ela está sempre buscando novos campos. Então, diretor de marketing hoje em dia de uma empresa normalmente é pitavata. Porque tem a noção da inovação, tem a noção da mudança, mas é para conquistar alguma coisa. Não é o cara que está na ciência e tecnologia fazendo uma tecnologia que ele nem sabe muito bem para que vai servir. Que é uma pessoa mais de constituição vata, vata pita. Uma pessoa de constituição pitavata no estado rajásico, ela está buscando principalmente resultado através de sagacidade, através de inteligência. então eles buscam ganhar o prêmio Nobel de medicina, que seja, no sentido de química, tanto faz, mas assim, no sentido de que eles vão fazer uma mudança revolucionária que logo vai ser aplicada dentro de uma empresa. Então, os pitavatas são pesquisadores de grandes corporações, por exemplo, que têm recursos para financiar aquilo. mas eles ainda são uma pessoa muito voltada ao status do gênio. O pitavata quer ser o gênio no estado rajásico. No estado tamásico, ele já passa a ser um gênio do mal. O que isso quer dizer? Ele está a serviço pura e simplesmente de propósitos que são basicamente relacionados estritamente a eles. Então, se tem que fazer uma bomba atômica porque o seu povo está em perigo e você tem que destruir o mundo inteiro por conta disso e às vezes até se destruir, essa parte de às vezes até se destruir é importante, senão fica mais rajásico. No tamásico, ele está disposto a desenvolver uma bomba do juízo final se for necessário. E ele é inovador, então ele está sempre buscando coisas novas, mas essas coisas novas são basicamente destrutivas para os outros com certeza, mas para ele também em algum grau. Ele já perde o discernimento que aquilo dali pode destruir ele. Por exemplo, se você ficar inventando um carro que vai ser super vendido e não sei o que, mas vai continuar poluindo o mundo, o planeta e todo mundo ficar cada vez vivendo pior, mas ele está ganhando mais dinheiro e dinheiro para ele é um negócio importante porque ele pega dinheiro, gasta dinheiro, pega dinheiro, gasta dinheiro, só que o fundamental é que nesse estado a pessoa vive mal, ela se sente de alguma forma com uma sensação estranha de que tem alguma coisa errada, ela se sente isolada, ela se sente desmerecida. Então, a palavra que vai caracterizar muito uma pessoa pitavata é assim, em estado tamásico, nossa, eu fiz uma mudança tão grande para o mundo e essas pessoas, esses merdas, aí já tem mais pit, esses merdas não reconhecem qual é o meu valor, então eu vou mostrar para eles qual é o meu valor e aí vai fazer uma bomba ainda maior, mais destrutiva, porque ele está buscando ser valorizado, ele ainda quer ser reconhecido como o maior, agora já não é um grande, o maior de todos os cientistas, gerentes e tal, então se tiver que explodir tudo no meio do caminho, ele não tem problema, porque a matéria para ele ainda é um negócio pouco identificável, ele ainda tem muito pita e muito vata, quase nada de cafa, então se destruir a matéria, tudo bem, o que importa é que no final das contas as pessoas vão perceber, a história fará o juízo final, essa é uma, se as atrocidades foram cometidas aqui, a história no final saberá que eu estou certa, esse é um bom discurso, pitavata no estado tamásico, e agora ele não deixa de ser só um conquistador, ele passa a ser um genocida, ele sai aí destruindo a todos, que a conquista dele já passa a ter um estado mais, mais tamásico, mais destrutivo mesmo, então ele sai do inovador, transformador, genial, para o desbravador, conquistador, colossal, e depois chega no estado do genocida, que tem a câmara de destruição em gás, tem um monte de tecnologia para fazer o, como é o nome daquilo, o genocídio, não é só genocídio, mas tudo bem, deu para entender, e a ideia é que ele está se sentindo mal por dentro, porque o sentido de justiça dele está em jogo e ele está se sentindo mal por isso, tá bom? Diego Grudel. Descubra a sua essência e viva com saúde. Sessões por Skype também disponíveis para você. Tchau. Tchau.